Alô Brasil! Mais um vídeo, mais um vídeo da alegria! Continuando com nossas compras, porque a gente é essa pessoa, né? A gente é essa pessoa que enquanto a gente tem um dinheiro, a gente vai gastando em um momento que a gente não faliu ainda. Brasil, estive na Zodio. Esses dias, não sei quando esse vídeo está indo pro ar aí, na verdade tem compras da Zodio e algumas coisas da Fit também. Coisas pra casa, sou essa senhora de idade agora, não quero mais nada. Nada me interessa mais. Agora se eu vejo um vaso, Brasil, o olho brilha na hora e quero aquele vaso. Então, vou mostrar pra vocês coisas que eu comprei falando sempre o preço, porque a gente tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra partilhar uma informação. Senão parece que eu tô me exibindo, me exibindo, mostrando a minha almofada nova, né? Então vou mostrar o preço pra quem sabe interessa a você. Acho que essa não vai interessar, porque até agora eu tô me arrependida. Você vai descobrir por quê. Porque eu paguei R$99 essa almofada. Anny, como é que você deixou? Vou comprar almofada de R$99. Gente, mas sabe o que era? Achei que era a carinha da sala de casa, amor. É sim, porque olha, ela tem esses tons de azul. E como vocês podem ver a sala de casa, ó, né? R$99. Agora já foi. Já foi. Menina, pra quem pagou, não sei quanto, numa fruta ali, isso aqui foi barato. Isso aqui foi um dinheiro de pinga, Brasil. R$99. Não parou por aí, porque aí, como eu tô... Minha sala tá toda nesse tom azul, rosa e branco, né? Que meus arquitetos estão ali, que eles estão diretamente de Manaus. A gente montou esse jogo. E aí, a Anny avistou essa almofada. Ela chegou assim até mim. Olha, Joyce, essa vai combinar. E aí, graças a Deus, a Anny tem uma mãozinha melhor que a minha. R$59. Na verdade, eu queria falar que foi a Lu a culpada dessa almofada, aquela que me mostrou. Porque até então, eu ia embora pra casa sem gastar. R$59. Eu gostei, gente. É um tecido meio gostoso, assim. Eu não sei. É tipo um veludo isso aqui. Eu não sei o que é isso, gente. Mas é muito gostoso. Por R$59, eu acredito que valeu. Olha que jogo lindo. Nem combinam as tuas juntas, mas separadas cada uma no sofá, vocês vão ver que loucura. Vocês vão observar que loucura. Gente, descobriu um negócio aqui que nos deixou abalado. Mamãe falou. Maria também falou. Precisamos de um saleiro, filha. Porque a gente tem aquele saleiro de plástico, aquele lá da loja de R$99. Bota a conta aí. Aquele mesmo da loja de R$1, que já tá péssimo aí. Não vejo mais saleiro. Eu não sei o que tá acontecendo. Não tem mais. Você encontra sugar, coffee, biscoito, cookie. Mas saleiro não existe, a não ser aqueles pequenininhos. Aí eu falei, gente, eu mesmo vou fazer o meu. Achei esse pote de vidro belíssimo com a tampa rose gold, que vocês sabem que eu tô vivendo esse momento. E ele tava R$14,90. Só que aí, qual é que é? Pra escrever nele, você precisava de uma caneta de giz, que custou R$17,90. A caneta foi mais cara, mas penso que eu posso usar ela pra muita coisa, né, mano? Eu posso escrever. Você pode escrever na minha parede de vitória? Exato, porque vocês sabem que a parede... Tava tentando, amor. Gente, calma, que eu não posso quebrar o dente no meio do vídeo. Com a caneta. Nossa, amor, você não pegou uma caneta? Amor, gente, é de qualidade, foi R$17,90. A gente tava fazendo isso com as pessoas, tá vendo? Isso. Gente, atenção, que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Olha, velho. Pra que que os caras fazem isso? Pra que fechar tanto uma caneta, meu Deus do céu? Tem necessidade? Qual que é o nome dessa marca? New Pain. Disso? Com a gente? Vamos lá, agora eu vou ensinar pra vocês como é que faz. A caneta não pega. Não, é sério isso que a caneta não pega? Não, gente, tem que ter algum jeito aqui. Ah, eu tenho que fazer com... Sei não, mano. Aperta ela pra sair o líquido, que nem caneta spray. Mas não tá saindo líquido nenhum, eu tô apertando em nada. Gente, só um minutinho, hein? Voltamos já. Ah, agora sim. Então vamos lá? Tô tirando as manchas, né? Vamos lá, Brasil. Não gostei da minha letra. Como é que faz pra apagar? Tem o papel higiênico? A higiênica já volta. Me deram mais uma oportunidade aqui de eu melhorar na grafia. Vamos lá, Brasil, é agora. Ah, tá melhor agora, não tá não? Então aqui eu vou deixar um alô, Brasil. Olha, eu gostei desse negócio, mano. Valeu a pena. Valeu a pena, Brasil. Tem que acreditar? Eu paguei 17 e pouco só na caneta. Bota lá, por favor. Maria vai adorar o saleiro novo. Vou esconder essa caneta de você. Ando numa onda de cestos. Eu ando comprando muitos cestos. Vocês podem ver, tá muito cesto aqui. Vocês nem imaginam o resto da casa, brother. Seus olhos podem ver. Aí tava lá esse negocinho lindo, que na hora que eu visualizei, eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda sou. E se eu boto uma planta... Mentira, tava pronto assim. Eu vou mentir. Gente, eu mesmo vi naquele ano. Amor, tava assim, decorado já pronto. Depois eu levei o cesto e a planta. Gente, eu tô até a vergonha de falar quanto eu paguei nessa planta. Gente, sério, vocês vão rir. Vocês vão rir, ainda mais que eu assisti o da 25. Mas o cesto valeu, né? Porque eu pensei que eu posso guardar um monte de coisa aqui e botar, sei lá, no banheiro, né? Banheiro, amor, não vai ficar show? E ele tava R$29,90, não valeu a pena. Esse aqui tá barato, tá? E a planta? Então. Eu quero saber que eu não sei. Amor, eu tenho um pouco de vergonha de falar o preço da planta. Pera, calma que vocês estão me deixando assim. Palpitando o coração. Pode ser, tá ali. Ela achou, mas ela tá fingindo que eu não sei. Foi R$49,90 que eu levi essa pancaria que vocês me deixaram levar. Gente, R$49,90... Ô, R$20! É sério, mãe. É sério. E vocês viram que eu comprei da mesminha ali na 25 por 8. Não, como pode, Brasil? Aff. Ó, mas até que ela é grandinha, né? Tá, enfim, amor. Enfim. Amor, você não pode mais sair sem mim, né? Enfim. Eu não tô feliz. Eu não tô feliz. Ela tá de propósito. Ela tá saindo sem mim de propósito. Ela nem chegou, vai dar 25. Não, amor. Por favor, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa respirar. Não tá fácil. Eu vou mostrar outros cestos que eu comprei agora pra vocês. Porque, pera, esse aqui é que eu tenho pouco desses grandes. Não, falando sério, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco cestos eu tinha. Mais ou menos desse tamanho. Só que tava faltando um. Porque... Você não gosta de número ímpar. Exato. Primeiro, eu não gosto de número ímpar. Segundo, é bacana pra botar roupa, sabe? No banheiro, pra ficar do lado box, amor. Achei maravilhoso isso aqui. E estava 119 reais. Olha que preciosidade. E eu posso usar tanto pra colocar roupa suja, como pra botar uma planta. Se eu quiser, eu boto um vaso aqui maravilhoso. Um cacto. Não é, Brasil? Valeu, Anny. Valeu. Se eu não tô arrependida, eu tô mais arrependida da planta. Que foi 50 reais naquela... Gente, que loucura foi essa que fiz. Mas esse é que eu tô satisfeita. O que acontece? Lá, no meio da decoração, que eles têm essa manhã de fazer isso com a gente, né? Eles botam vários, assim, lugares decorados pra brilhar nosso olho e você levar igualzinho tá lá. Foi o que aconteceu. Eu vi esse vaso. Que, inclusive, hoje na 25 tava 50 reais. E eu paguei 35,90. Gente, pelo amor de Deus. A 25 mais cara que a Zodio. Só nisso também, né? Mas, enfim. Isso aí não compra. E aí era bacana porque isso aqui, o que que eles faziam? Colocava um aromatizador de ambiente, né? E aí botavam flores, entendeu? E os palitos. Aí eu falei, gente do céu, preciso, preciso. Aí eu ia levando as plantas lá. E meus amigos, graças a Deus, me pediram. Comprei na 25, como vocês viram no vídeo passado. Mas deixa eu montar o jogo que eu fiz aqui. Então vai, 35,90. Que a gente não fez isso ainda, né, Leni? Então aqui, pra quem assistiu o vídeo passado, tá vendo grandes compras aqui que a Joyce fez. Então pensa comigo. Nossa, minha amiga, já encheu o vaso e a gente nem botou outro. Não ficou tão bom igual tava naquela loja, né? Ficou tão bacana. Porque aí pensa comigo. Os palitos, deixa eu ver o preço do palito. 13,90 as varetinhas. Aí pensa comigo. O que que a gente vai fazer, Brasil? Que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai pegar algumas varetas e aí eu tô um pouco lascada porque já encheu demais isso aqui, né, minha amiga? A gente não contava com isso. E aí, eu vou ter que tirar um. Olha que maravilha. Ainda bem que deu certo. Aí você bota as varetas, entendeu? Enfim, eu não tô fazendo direito. Mas realiza aí que é desse jeito que você tem que fazer. E aí você mistura um pouco da base e aromatizador, que pelo que eu li na composição parece que é apenas álcool. Então eu tô me sentindo um pouco mal, entendeu? Porque deixa eu falar quanto eu paguei. 35,90. Num negócio aqui que você olha, a composição está escrito álcool, água e um outro negócio aqui, que pode ser esse o negócio caro. Entendeu? Mas assim, você cheirando é apenas álcool. Então, enfim, 35,90. E aí eu comprei a fragrância, que maravilhosa. Tem de várias opções lá, floral, tudo mais. Só essa pessoa cítrica que vocês me conhecem. Gente, eu peguei simplesmente... Gente, a gente pegou errado? Não, a cítrica. Uma delícia, um cheirinho de limão. Maravilhoso. Também foi 35,90. Inclusive, era mais barato. As outras estavam tudo 49. Falei, Deus olhou pra mim, porque eu sou a pessoa do cítrico. E é a única que tá na promoção. Então foi nesse momento, entendeu? Que eu fiz o meu jogo pra aromatizar algum lugar aqui de casa. Porque aí você deixa meio cheinho, bota em algum canto aí e fica esperando um cheiro que nunca vem. A não ser como bate um vento. Mas é importante a gente acreditar. Agora que eu sou jardineira, que eu tenho jardim, olha o que eu comprei, amor. Ô, amor, pra gente mexer nos nossos vasos. Gente, cheio de planta, Brasil. Daqui foi R$19,90. Eu falei, gente, meu sonho ter uma fazinha assim pra eu mexer nas minhas plantas. Que é, comprei um negócio de guardanapo. Esse, calma, que eu ainda não tinha ido na 25 quando eu comprei esse. Tá, mas aí você vai perguntar, por que que na 25 você comprou outro? Porque depende do jogo que tá na mesa. Se tiver um dia rose gold, a gente quer aquele da 25. Que se eu tiver num dia rústico da minha vida. Aí eu vou querer esse aqui, ó. Quanto é que foi? R$18,00, amor. R$18,00 valeu super a pena. O Brasil bem rústico assim, ó, de palha. Não sei com o que é esse aqui, ratã. E aí eu comprei esse cestinho pra colocar no banheiro. Pensei assim, de botar uma sabonetezinho, né? Um negócio, um mimo pra pessoa, um cotonete, né? Se eu quiser fazer alguma coisa assim. E eu achei o preço muito bom também desse cesto. Pera aí. R$29,90. Foi R$29,90? Pera, que agora fiquei besta, fiquei besta. Não foi R$29,90, não, desculpa, R$36,90. R$29,00 era aquela outra lá, mas também valeu. Sinto que valeu, gostei bastante. Olha, gente, eu fiz compras incríveis na Zodio, assim. Depois eu também comprei mais um negocinho assim, que agora eu pensei. Esse aqui era pro meu banheiro, né, minha amiga? Tá certo, esse aqui é pro banheiro do meio, esse aqui é pro meu. Porque o que que acontece? Vou até abrir, mano, que é pra já não dar pra trocar mais. Pensei essa pessoa. Olha que belezura, ó. De bambu, o que que eu pensei? No meu banheiro, tem ali do lado da pia, eu deixei tipo aquela bandeja que parece um espelho pra colocar umas coisas, mas sinto que fica caindo gota ali no espelho, o espelho tá sempre sujo. Eu falei, gente, essa é uma moda que não caiu aqui pra mim. Então eu pensei em botar essa caixinha pra eu botar uns cremes, assim, algumas coisas específicas no meu banheiro. Lindo, né? Certeza que você quer até roubar essa minha ideia aí, tamanho a loucura que foi. R$45,90. Você vê que é tudo nessa faixinha. Gente, valeu, pelo amor de Deus. Vou colocar uns cremes aqui, vai ficar coisa mais linda. E como é bambu, diz a Anny que podia molhar. No banheiro, não vai molhar muito, né? Aquela água, assim, mas vai resistir um pouquinho. Aí, Brasil, como a gente não fora de alegria e a gente, quando tá lá, a gente quer gastar, comprei um negócio pro Billy. Nossa, eu gostei muito dinheiro ontem, não foi? Meu Deus do céu, eu tava enlouquecida. Mas era o sonho, o Billy merece. Você vai me falar que o Billy não merece essa coleira aqui, porque essa coleira de cookie tava enlouquecida, não tá, amor? Na Z-Dog não tinha mais o tamanho dele, porque o Billy usa M. Viu, Z-Dog? O Billy usa M. Ele já tá usando G, eu acho, viu? Não, amor, credo. Tadinho. Ele usa o peitoral M e a guia eu pego G. E aí, foi R$99 o peitoral e R$99 a guia. Gente, são cookies. Eu vou aproximar pra vocês verem. Vocês têm que ver. Ah, pelo amor de Deus, Brasil. Olha aqui, imagina o beat com isso daqui na rua. Que sucesso. Pelo amor de Deus, valeu. Valeu demais. E pra fechar, uns quadrinhos que chegaram hoje que eu tinha comprado na Dafit. Ah, olha que coisa mais linda. Se não é a nossa carinha. All You Need Sleep. Realmente, eu tô bem precisada disso aí agora. Tá todo mundo aqui precisado. São meia-noite, a gente tá gravando esse vídeo. Eu comprei na Dafit. Vou ver se o Vitor acha o link pra eu deixar pra vocês. Porque eu não tenho certeza. Eu acho que foram R$60 cada quadrinho desse. É assim, amor. Também é uma vez só, né? Que a gente decora a casa. Eu não sou essa pessoa que vai ficar retrocando decoração. É uma decoração só que eu tô investindo na minha vida. Pra nunca mais. Gente, foi isso, hein? Olha só que alegria de vídeo. Que alegria de vídeo, que alegria de compras. Agora eu já vou guardar tudo. Que eu sou essa pessoa que não importa o horário. A gente vai já colocar todas as almofadas, a gente vai organização. Beijo, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aí. Da decoração dessa casa, dessa família Buscar Pé Maravilhosa. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Não mais, é só alegria, Brasil. Não mais, é só alegria. Pelo menos, espero que vocês tenham assistido a propaganda pra me ajudar aqui. Que eu ando enlouquecida. Gente do céu, 40. O que eu contava pra cabeça? Foi isso. Não, mas pelo menos os caras dão uma sacola lá, né? Se é pra gente pensar positivo, amor, pra ir na feira. Que maravilha. Uma sacola dessa é custar um 100, cara. Não, eu acho que pelo menos eu me sinto um pouco menos pior de ter comprado isso aqui, ó. Pela sacola. Pela sacola.